Música Discutir a situação das rodovias SC410 e SC108, que ligam os municípios de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major Gersino e Angelina. Esse é o objetivo da audiência pública, que será realizada nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, a partir das 19h, no pavilhão da Capela Santo Antônio, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. A audiência foi proposta pelo presidente da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa, deputado João Amin. O evento será aberto ao público e contará com representantes dos municípios da região, que irão debater a necessidade de melhorias na infraestrutura, fiscalização policial, sinalização, iluminação e obras nos trevos de acesso das rodovias. A audiência pública será transmitida pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube.